Bom, galera, eu tô aqui no comentário do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo, então, meu, arrebenta o botão de gostei aí embaixo, se inscreve no canal e também ativa o sininho porque é muito importante mesmo, beleza? Galerinha, infelizmente, roubaram o meu sharinganju, vocês vão ver ao longo do vídeo, então, meu, por favor, se vocês querem que eu encontre ele de volta, que eu vá atrás, que eu não desista do meu sharinganju, por favor, deixa o like no vídeo agora, se inscreve no canal e ativa o sininho porque senão eu não vou ir atrás do sharinganju, galerinha, por favor, eu conto com vocês aí embaixo. Ai, meu Deus, minha cabeça, ai, que sonho horrível que eu tive, ai, ai, deixa eu levantar, ai, por que que eu sonhei tanto com meu irmãozinho? Eu sonhei que eu tinha prometido pra ele salvar ele e eu não consegui, eu preciso fazer alguma coisa pra salvar ele, bom, já que ele tá num super genjutsu, se eu consigo soltar genjutsu agora, Se eu tentar fazer algum genjutsu que tire ele daquele genjutsu que ele tá, pode ser que eu consiga salvar ele, né? Ai, eu tenho que tentar, mas eu prometi pro meu avô que eu não ia, mas eu não vou conseguir, eu não vou conseguir ficar aqui sem fazer nada, deixa eu ver se meu avô tá em casa, vovô! É, parece que ele não tá, parece que ele não, ah, cadê aquele quadro que tava ali? Ué, nossa, é verdade, hoje mais tarde a minha casa fica pronta, então, eu tenho que fazer isso, salvar o Itá, tipo, por ele, por ele, eu tenho que salvar ele, tenho que salvar ele e mostrar a casa nova pra ele. Eita, o que foi isso? Mas uma coisa que eu não entendi, o meu avô nunca entra pela janela do quarto dele, porque ele sabe que isso é razo, ele só faz isso com meu pai pra, pra zoar meu pai. Por que que essa janela tá quebrada? Calma, deixa eu ver uma coisa, eu tô sentindo uma energia diferente. Calma, alguém passou por aqui, alguém passou por aqui, não, não, não pode ser ele, não pode ser ele, não, 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 não pode ser o Itá, será que é, será que é um sinal pra mim salvar ele? Ai, tá, eu não vou fazer isso, bom, eu posso me arrepender muito de tá indo pra lá agora, mas eu acho que é a coisa certa se fazer agora, porque se eu não salvar ele, eu acho que ninguém mais vai. Tá, tudo bem, deixa eu ir lá salvar ele, porque eu acho que é a melhor coisa que eu faço agora. Ai, meu Deus, eu tenho que estar preparado psicologicamente pra lançar esse genjutsu no Itá. Tá, então deixa eu ir pra lá, ai, meu avô nem meu pai pode me ver, eu tenho que fazer isso sozinho, eu tenho que fazer isso sozinho, calma, 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 nossa, me dá uma dó ver a nossa casa inteira assim. Ai, meu Deus do céu, tá, deixa eu ir pra lá então, que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, eu prometi pro Itá que eu ia ajudar ele. Nossa, toda vez que eu venho nesse lugar, me dá cara frio, sério, esse lugar é muito feio, é muito assustador, não sei. Ai, sério, me dá um negócio ruim quando eu venho aqui, rola essa caveira, credo. Tá, eu não posso deixar o Itá morando aqui sozinho, não posso, não posso, não posso, tá, tudo bem. Tá, 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 aonde que ele pode tá, aonde que ele pode tá, aonde que ele pode tá. É ele, é ele, é ele, Itá. Alô? Alguém me chamou? Itá, é você! Não, 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 eu tô vendo coisa Como eu tô vendo o meu pai me batendo ali, não Não, 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 papai Não, 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 não O que você tá falhando, Itachi? Não tem ninguém aqui, não tem eu Ali, o buruto me batendo, não Não, 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 não Meu Deus Esse genjuto é mais forte do que eu imaginei, viu Ai, o que eu posso falar pra ele, Itachi? Itachi, olha o que eu faço com o buruto Pá, papai Você me salvou Mas você, você não me odeia Você, você não me maltrata? Claro que não, Itachi Eu sou seu irmão mais velho Por que eu faria isso com você? Eu gosto de você, você é meu irmãozinho E eu vou cuidar de você, independente de tudo E por que você tá com essa roupa da Katsuki dos inimigos? Da Katsuki do Izune? Ah, o meu pai colocou isso em mim Ah, o meu, o nosso pai não colocou isso em você Não, aquele pai que gosta de mim O Momoshiki Ah, Itachi O Momoshiki não gosta de você Ah, o Momoshiki não gosta de você, Itachi Quem gosta de você é o meu pai, o buruto O nosso pai, ele gosta de você Ah, mas eu só vejo ele me batendo Eu só vejo ele me maltratando Eu só vejo ele me maltratando Tentuídeo comigo Tá, eu não vou ter outra opção Eu vou ter que fazer isso nele Ah Genghojo Ai, ai, ai Saruto Saruto, o que você tá fazendo aqui? Rapaz, espera O que que eu tô fazendo aqui? Bom, Itachi Você tava sob um forte genjuto Que lançaram sobre você Só que eu vim te salvar, meu irmão Eu vim te salvar Não vou deixar você aqui sozinho Eu não vou deixar você sozinho aqui com esses caras Eles são do mal Eles lançaram um genjuto em você A gente sempre te protegeu, Itachi Você não vai lembrar isso Porque foi você no futuro que falou isso Mais uma vez Você veio até mim do passado O Itachi E você pediu pra Com todos os Ela pediu muitas vezes Pra mim te salvar Pra mim te ajudar E é isso que eu tô fazendo, Itachi Eu não vou deixar você ser criado por esse bando de monstros Está me ouvindo? Eu não vou deixar você ser criado por um bando de monstros Mas, espera Então nem você Nem meu pai Nem minha mãe Nem o nosso avô Ninguém de vocês me odeia? Claro que não, Itachi A gente te ama Com todas as nossas forças A gente te ama Ah, eu não sabia Aquele genjuto daquele cara Realmente funcionou Sim, Itachi Tá bom, Itachi Pode contar com seu irmão mais velho Porque agora eu vou te ensinar todas as coisas Itachi Vou te ensinar como ser um ninja é melhor Vou te ensinar muita coisa Vamos pra lá, então Nossa Ainda bem que eu consegui salvar ele Não foi tão difícil quanto eu achei Ai, meu Deus do céu Viu? Tá Deixa eu chegar em casa Arrumar Ai Ai, o que que tá acontecendo? Cabia, cabia O que que tá acontecendo? Cabia Ai, meu Deus Olá, garoto Então você foi até a minha base Salvar o seu irmãozinho Mal você sabia que era tudo um plano meu Pra controlar você Bom, agora que eu já tenho você no meu controle Você vai fazer o seguinte Você vai pegar os seus olhos Deixar em azul E vai deixar naquele último armário Para que eu possa ir pessoalmente E roubar esses olhos Sai da minha cabeça Sai da minha cabeça, seu maldito Sai da minha cabeça Eu não vou fazer isso Nunca fazia isso Vamos, xarotinho Coloque o xaringá ali Para que eu possa desfrutar dele Ai Não O que que tá lá na minha cabeça? O que que tá fazendo isso comigo? Não Tudo isso era um plano Não Ai, como eu não percebi Ai Ai Eu não vou Ai Não 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 vou fazer isso Olha Até minha voz mudou O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Não 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 Vamos, xarotinho Coloque o xaringá azul ali Vamos, xarotinho Você não vai perder nada É claro que você não vai perder o seu xaringá azul Coloque ele dentro do último armário Para me roubar amanhã Agora você vai cair num belo dungu injútil E vai dormir por dois dias Boa noite Boa noite, xarotinho NÃO 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 NÃO